Posso ver se repetindo gente, o que você vê aí é uma equipe de governo, uma equipe unida, uma equipe unida que trabalha com um só objetivo, que tem um só objetivo, juntos para ajudar e melhorar a vida de cada um cidadão, de cada uma cidadã, urbano-santense. E à frente dessa equipe, dessa liderança, tem a excelentíssima prefeita Irassema Vale. E hoje está sendo contemplado aqui as comunidades do povo São Pento, que incluem aqui o povo do São Pento, o Arimbas 2 e 3, São Isabel e o Jardomar. Préstimo dia 17. Só tem duas mãos. Só tem duas mãos. Só tem uma rotação. Só tem uma rotação. Só tem uma rotação. E a queda de... É a luz. É a luz. É a luz. É a luz.